O Embaixão do Cheba 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 Ixi, você aí, cara, você já tá bebendo, tá bebendo de novo, cara, peraí, ele aqui, né, ele aqui, né, você sabe o que eu faço com quem bebe? Você sabe o que eu faço com quem bebe? Amizade, acima de tudo, porque amizade feita em porta de boteco, bebendo cachaça da boa, é as que duram pra sempre, tô mentindo? É verdade, o dinheiro não compra, o tempo não corrompe, só bebe se você beber junto comigo, bebê, então pula aqui em cima então, pra nós, vai me embriagar sozinho, olha aí, esse aqui é o maior cachaceiro aqui da região, viu, é o homem bebe, ele não bebe, ele dá aula, tudo bem, meu lindo? Como é que tá as coisas? Tudo em ordem, bora tomar uma? Vamos dar um abraço pra galera daqui do Serrita hoje, um abraço pra todo mundo da Serrita, boa fecha pra todo mundo, você sabe que cachaça boa é cachaça aberta, cachaça boa é cachaça no peito, no estômago, pode ser a melhor cachaça do mundo, se tiver guardada não adianta, vai lá, Ave Maria, cheia de graça, prepara o peito que lá vai cachaça! Delícia? Semeou o quê? Mel? Rapaz, eu peguei um grau com a Pitu, naquela live de Manaus, vocês lembram daquela live lá? Da pandemia? Moço de Deus, eu me perdi de mim, fui acordar aqui, você assistiu? Você querendo me embriagar de novo, né cara? Pô, sacanagem, tamo junto, bebe, bebe! Bebe, 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 bebe! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, tá bom, chega, meu pedido. Olha meu astro, obrigado a você bebê. Você é o promotor? Então nós estamos indo para casa. Obrigado, irmão, Deus abençoe você, cara. Se cuida aí, cara, valeu. Alguém quer tomar uma comigo aqui, sem lugar? Parece que deu uma esquentadinha aqui, né? Para os apaixonados, só sofre de amor quem não tem grana para beber. Amizade é melhor que dinheiro. Melhor do que ter dinheiro é ter amigo que tem. Não é isso? Vamos lá! Vamos lá! Amar seus defeitos é minha virtude Eu não uso sombra, não coloco Seu rosto é perfeito, sem nenhum retoque Não mude o corte, nem corte os cabelos Você faz moda sem seguir Carnais, pulseiras e brincos, pra quê? Você usa jóias, já jóia A mão pra cima do céu, vai Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Quem muda o caráter, muda a consciência É essencial manter a essência Mesmo com arte o artificial Não apaga o brilho do que é natural Você tem algo que só Deus explica Quanto mais simples, quanto mais simples, mais bonita Como foi ontem que seja amanhã Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Só vocês, vai Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Que pancada, parece que essa cachaça que eu tomei Já fez um efeito aqui Parece que já deu uma ventada aqui Não, é da boa É da boa Bateu e foi Chora, bebê Chega pra cá, bebê Fala com o safinho O safoneiro Chega pra cá, safoneiro Tudo bem, meu astro? Safone Que pancada Pancada, meu irmão Um abraço pro meu parceiro Isaías CD Isaías Que pancada, bebê Que pancada de festa Que festa top Você sabe que aqui é o metro quadrado mais bonito Hoje dessa região Que é hoje aqui, né Que pancada Pessoal, aqui é top, Gustavo Top Vamos fazer um som Tareque Mariola Embaixada Que pancada de festa Que pancada Beleza, beleza Tudo bem? Tudo bom Qual teu nome? Meu nome é Breno Landim Como? Breno Landim Opa, você tem o sobrenome do meu pai, cara Meu pai é Alcino Landim Breno Landim Cara, feliz em conhecer você Obrigado pelo carinho, tá? Manda um beijo pra galera de Serrita Aí, ó Todo mundo Mandar um beijo pra galera de Serrita Galera que ainda assim como era também, meu irmão Alô Vim lá de Petrolina hoje, meu primo Que terra boa Saí de lá de tarde Vim direto pro seu show aqui Porreria da porra Obrigado Terminar o show Vou voltar pra Petrolina Que eu tenho que trabalhar amanhã Queria lhe pedir a oportunidade De cantar uma música sua aqui Lógico, o que você quer cantar? Simba em nome, minha banda Olha aí, já chegou pedindo o tom Eu lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Em homenagem a todos os vaqueiros Toda galera que gosta de vaquejada Pra galera presente aqui em Serrita Doce não Mel Eu lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Olha eu chorando e dando porrada na mesa E lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama, derrama a cerveja Ai meu Deus Muito obrigado, meu irmão O que bateu a saudade Sempre que eu não posso ligar pra quem já esqueceu O coração prometeu Nunca mais é cair Só agora, meu Deus Tens a dignidade O que bateu a saudade Daquelas com o coração a arte 992-5003 Eu quero ouvir a voz Eu quero ouvir a voz de todo mundo Vem E lembrei Eu lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Só você E lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza E derrama E derrama, derrama a cerveja Quem gostou faz barulho pro bebê Muito obrigado, pessoal Obrigado, meu irmão Irmão, velho Deus abençoe Tá? Passa aí seu contato pra galera Galera, no Instagram Arroba Breno Landim Com dois i, tá? Breno Landim Sou o maior fã desse cara aqui, velho Tu é du... 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 Eu ia fazer pelo menos assim umas 3, 4 horas de show Pra vocês Mas como tem outras atrações A gente tem que respeitar todas as outras atrações Isso aí Mais vontade A próxima vez, prefeito Me coloca nesse palco 4 horas da manhã Que eu vou levar até as 7 Tá? Enquanto o sol não nascer Eu não saio desse palco Uhul Fechou? Passava de parmas pra essa banda maravilhosa Pra essa equipe maravilhosa Quem gostou na moral Bota a mão pra cima e faz barulho Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima e diz O embaixador O embaixador O embaixador O embaixador Fui Mка Méta Música 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 Música